Nesta reunião, na reunião da Comissão de Saúde, da Assembleia Legislativa, pauta inicialmente a discussão da ata da reunião anterior, já foi encaminhada a senhora deputada, os senhores deputados, consulto se há alguma retificação na ata, não havendo, damos por aprovado. Nós temos as matérias da pauta, eu consulto se o deputado Vicente gostaria de falar agora ou podemos primeiro vencer as matérias da pauta? Isso depende de uma avaliação do senhor? Fica à vontade, eu preferiria que fosse chato, que é uma coisa rápida. Pois não, com a palavra, deputado Vicente Caropreza, até porque o assunto é importante, essa questão da pandemia, nós temos sempre priorizado de forma absoluta aqui nos nossos debates. Com a palavra, V. Exª. Presidente, amigos deputados e deputadas, ontem eu participei de uma reunião ordinária do GRAC, às 5 da tarde, tem uma reunião por semana, só onde a gente viu os números, e é lógico que a gente debate portarias que são baixadas pelo governo, enfim, o dia a dia da pandemia, o que fazer, o que não fazer. Me chamou a atenção de que após a pandemia, após o estabelecido na porteria 1003, que estabeleceu com que fossem liberados 100% da ocupação hoteleira de hotéis, pousadas, enfim, não me parece razoável que apenas seja liberado. Nós sabemos que ninguém vai para a praia para ficar no hotel, e muito menos ninguém vai para a praia para ficar de máscara, indo para a praia. Ou seja, não vai ter jeito de fazer fiscalização, é tudo bobagem. Vamos ser sérios, para, né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um número maior de casos infectados, tanto de mais de 60 anos quanto a galera que talvez nem sinta nada, absolutamente nada. Mas, de qualquer jeito, esse contingente vai absorver mais os serviços, tanto ambulatorial, de primeira linha, quanto os de hospital, no caso, respiradores. Então, eu acho que é razoável que haja uma reunião e se programe um repasse extra financeiro para o pessoal conseguir contratar mais funcionários e ceder mais insumos para resolver a situação. Senão, vai acabar isso em quê? Não adianta baixar e fazer média com donos de hotéis e pousadas e tal se a gente não der as condições de segurança para a população. Foi isso que eu falei ontem. Eu não ficaria tranquilo se não falasse aqui na Comissão de Saúde. Ok? Acho que deveríamos enviar um documento ressalvando essa situação para o governo do Estado, para a Secretaria de Saúde, para que se tome alguma providência nesse sentido, se é que já não foi. Obrigado, deputado Vicente. Eu queria propor, se V. Exª, através da sua equipe, pudesse propor o teor desse documento, nesses termos que V. Exª falou e que seria em nome de toda a comissão, nós encaminharíamos posteriormente. Deputada Ada, V. Exª gostaria de se manifestar? Não, eu queria dizer ao deputado Vicente Carro Preso que belíssima observação, belíssima análise, é a real. E saber se também, junto com essa carta, com esse ofício, sei lá o quê, ao governo de Estado, ao governador e ao secretário, mandar para os dois, os dois, tá? Se eles também têm algum planejamento, porque tudo resume-se na palavra planejamento, para as festas, porque tem que ter, o povo não vai ter consciência, não adianta. Domingo passado, vocês sabem que eu estou aqui na praia, domingo passado estava um escândalo a areia da praia de gente. Eu só espiei e saí. Fui de propósito, espiar e saí. Fiquei assim, em estado de choque. Tudo pessoa... Olha, Carro Preso, pessoas cultas, inteligentes, curso superior, bons carros, crianças lindas, saudáveis, mulheres bonitas, e daí? Eles não pensam? Sei lá, eu não sei mais o que dizer nem o que pensar. Enquanto a gente fica com prisão domiciliar, né? Obrigado, deputado Ada. Presidente. Pois não, deputado Ismael. Me permite apenas uma intervenção em relação ao deputado Vicente, que está acompanhando essa questão, junto ao governo do Estado. Se há alguma determinação em relação às piscinas, parques aquáticos, e também brain soccer, a gente tem sido muito cobrado, se está tendo alguma portaria ou não, ou não sei se o deputado Vicente poderia nos informar. Deputado Ismael, tudo vai ser regrado, tudo vai ser regrado, a ocupação de piscinas e tudo, tem tudo um protocolo, mas, ei, vamos falar de olho para olho, Ismael. De olho para olho, quem vai para o hotel para curtir final de ano não vai participar de festa, não vai participar de jantar com um monte de gente, não vão se atirar na praia de qualquer jeito, na piscina, ei, para, ou vai ficar um ali, cinco metros depois, mais um guarda-sol, como é que vai ser? Nós temos que assumir de que, se foi liberado, nós vamos esperar mais gente contaminada, o resto é o resto. Nós temos que ser claro, não tem como fiscalizar isso, deputado, até a gente, para tirar da reta, desculpe o termo, a gente bota no papel para dizer, não, nós fizemos os protocolos, quem não cumpriu, não cumpriu, mas como é que vai fazer essa fiscalização? Não existe, não existe, pensa no dia a dia, gurizada, um lado para o outro, festa, bebida, o escambau, o que a gente está pedindo é que o Estado que liberou ajude a amenizar a situação dos municípios que vai receber, imagina quanta gente, essa é a proposta, tá bom? Obrigado. Ok, e caminhamos então esse documento, o deputado Caro Prezo, Vossa Excelência, com a sua equipe, que pudermos prepará-lo e caminhamos em nome de todos os deputados da comissão, ok? Havendo concordância, fica aprovado esse encaminhamento, vamos às matérias constantes da pauta, de relatoria do deputado Ismael dos Santos, PL 500.5 2019, de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a semana detox digital catarinense. Deputado Ismael, Vossa Excelência, com a palavra. Bom, mais uma vez, bom dia, presidente, senhores deputados, senhora deputada, o relatório é o voto do projeto de lei 0500.5 2019, que cuida da proposta legislativa do deputado Kennedy Nunes, que pretende instituir a semana detox digital catarinense, com o objetivo de conscientização e prevenção para desintoxicação dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital. Na sua justificativa, páginas 3 e 4, o autor argumenta que, vou resumir aqui apenas um parágrafo, parágrafo, o presente projeto de lei não tem o condão de estigmatizar ou impedir o acesso às plataformas digitais de tecnologia e informação. Reconhecemos que essas ferramentas auxiliam ao desenvolvimento humano, proporcionam experiências profissionais e pessoais, mas o objetivo é garantir que os riscos e prejuízos para a dignidade da pessoa humana sejam adequadamente prevenidos. E aí há uma série de argumentações que eu peço da Tavene aqui para ir direto ao voto. Com efeito, por força da disposição dos artigos 144 e 209 do Regimento Interno desse Poder, pertine a essa Comissão de Saúde analisar as proposições sobre o prisma do interesse público quanto a seus campos temáticos ou áreas e atividades, delimitados também no regimento pelo artigo 79. Assim, da análise cabível, corroborando as razões do autor, concluo que a matéria em foco é relevante em face do interesse público, uma vez que tem como objetivo a conscientização e a prevenção dos efeitos do mau uso do meio ambiente digital, trazendo dessa forma indubitável benefício à saúde de seus usuários. Nesse sentido, observo que a medida visada pelo projeto de lei sob exame tem relevância social, reconhecendo presente o interesse público, razão pela qual concluo que merece ser acatada por esse parlamento. Eu estou exposto no âmbito desse colegiado, reitero o mérito e o interesse da coletividade de direitos à norma material almejada e vou aqui pela aprovação do projeto na forma da emenda substitutiva global aprovada na Comissão de Constituição e Justiça. Era esse o nosso voto, seu presidente. Em discussão, o parecer ao projeto de lei 500.5 2019, nos termos apresentado pelo relator deputado Ismael dos Santos. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco o parecer em votação, senhora deputada, se estiver de acordo, e senhores deputados, se estiverem de acordo, permaneçam como se encontram sem manifestação. Os contrários manifestem-se. Ok? Não havendo manifestação, damos por aprovado. Obrigado, deputado Ismael. Projeto de lei 78.119 de autoria do deputado Kennedy Nunes, que institui a logística reversa de medicamentos descartados pelo consumidor. estava com vista o deputado Vicente Caropreso, o deputado Vicente devolveu sem manifestação, o deputado Cobalchini havia exarado o parecer favorável ao projeto de lei. Vou rememorar aqui para os senhores deputados, ele fala em síntese, o proponente justifica a proposição, apontando que é muito comum o descarte de medicamentos vencidos ou mesmo sobras destes no lixo comum ou no esgoto doméstico. Aduz que esses descartes não proporcionam a eliminação completa das substâncias presentes no meio ambiente, nos medicamentos, melhor dizendo, causando contaminação ao meio ambiente e o projeto atenda ao interesse e tem relevância social à medida que regulamenta o descarte desses medicamentos e conclui o seu relatório, o deputado Cobalchini, Vossa Excelência, já apresentou em reunião anterior, pela aprovação do projeto de lei nos termos de uma emenda substitutiva global que já está acostada das folhas 46 e 47. Coloco em discussão o deputado Cobalchini deseja não se há mais alguma manifestação não havendo em votação de parecer ao projeto de lei 78 2019 projeto de autoria deputado Kennedy Dunes sobre a relatoria do deputado Valdir Vital Cobalchini senhor presidente pois não deputado senhor presidente pois não só uma indagação houve algum diligenciamento da Secretaria de Saúde nesse projeto eu não lembro deixa eu verificar aqui no relatório a matéria projeto em síntese preconiza o descarte de medicamentos durante a tramitação durante a tramitação na CCJ foi realizada a diligência tendo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Sustentável e o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina indicado a necessidade de adequações à legislação federal visando dar efetividade à proposta legislativa referida a matéria foi aprovada por unanimidade na CCJ a relatora a relatora deputada Ana Campagnolo apresentou emenda substitutiva de Global fazendo então algumas alterações esse é o relatório a preocupação é essa se houve ou não essa adequação aí sugerida no diligenciamento se a excelência desejar talvez pedir vista para não sem problema é mais por curiosidade ok houve diligenciamento não havendo mais quem queira discutir eu coloco em votação senhores deputados se estiverem de acordo e senhora deputada se estiver de acordo permaneça como se encontram está aprovada a matéria também devolução de vista projeto de autoria do governo do estado que altera o artigo terceiro da lei 16.869 que dispõe sobre a presença de dolas durante o período de trabalho de parto pós-parto e pós-parto imediato estabelece outras providências da relatoria da deputada Ada a voto favorável havia um pedido de vistas deputado caro preso que também devolveu sem manifestação coloco em discussão o referido parecer não havendo quem queira discuti-lo coloco em votação senhores deputados que aprovam senhora deputada se aprovar permanece como se encontra está aprovado o projeto de lei o relatório ao projeto de lei 329.1 barra 2019 senhora deputada senhores deputados eram estas as matérias constante da pauta senhor presidente vou viciar deputados que querem fazer manifestação e também depois ao final gostaria de fazer uma manifestação em função também do período que estamos indo para já caminhando para o término do ano legislativo mas eu percebi o deputado se não me engano Milton Schaeffer e Cobalchini deputado Milton Schaeffer pode ser deputado Cobalchini em seguida deputado Milton Schaeffer tá certo gente ficaram preso depois também primeiro um bom dia aí a todos os seus deputados a deputada e estamos aí fechando a página de um ano muito atípico na vida de todo mundo da sociedade também e a comissão de saúde se manteve unida fez um grande trabalho em apoio aí a sociedade as instituições e as minhas primeiras palavras aqui é de reconhecimento pelo trabalho de todos os senhores deputados e da senhora deputada com muita responsabilidade esta comissão fez um trabalho relevante cada um da sua forma da sua maneira mas Santa Catarina conseguiu preservar suas instituições estamos vivendo vamos continuar vivendo um momento delicado mas estamos aparelhados aí por enfrentamento deputado Neudir a comissão de saúde fez a sua parte eu quero dividir aqui com os senhores com a senhora nós temos hoje a tarde daqui a pouco eu vou estar na comissão de finanças tem uma emenda no valor de 200 milhões de reais cuja objeto é a transferência de recursos para clínica de hemodiálise e hospitais filantrópicos que ficaram fora da política hospitalar catarinense essa emenda ela está sendo apresentada nós havíamos apresentado um valor e aí os líderes dos partidos para não ficar com nenhuma questão está apresentada pelo conjunto de líderes partidário e é uma emenda coletiva de todos os deputados da Assembleia Legislativa mas eu só queria chamar a atenção né para pedir aí o apoio dos senhores as clínicas de hemodiálise elas ficaram fora da política hospitalar a tabela tem causado um grande prejuízo porque não remunera adequadamente os produtos subiram muito e também nós temos aí um conjunto de 54 hospitais filantrópicos que ficaram fora naquela época da política hospitalar como a veio a questão da pandemia não deu mais para incluir esses hospitais então essa emenda para o ano de 2021 significa colocar mais um recurso na saúde e corrigir aí algumas distorções que tem acontecido de mais a política hospitalar catarinense tem sido um instrumento fundamental esse ano deputado Ismael para que os hospitais possam se manter abertos de Bumenau Joinville todos os locais temos que reconhecer isso o governo está pagando a tabela cheia para que eles possam manter o serviço mas ficaram alguns foras então queria mais uma vez só lembrá-los porque eu já sei não vou aqui pedir o apoio porque eu sei que os senhores estão comprometidos também com esse projeto por serem da comissão de saúde mas chamar a atenção dessa emenda que ela é muito importante para a saúde para as instituições que prestam serviço público então era isso deputado Neudir no mais desejar aí um ótimo Natal e um excelente ano novo com muita saúde muita paz no coração de cada um dos senhores da nossa querida deputada Aldo De Luca um abraço Obrigado deputado José Milton muito importante essa questão da emenda eu gostaria também de informar que também apresentei emendas no sentido de complementar a questão dos recursos que eu entendo que no pós-pandemia nós vamos precisar de muitos recursos tivemos já acatado pelo relator parte dessas emendas deverá ir a votação em plenário também tenho certeza que os senhores deputados e senhora deputada aprovarão é muito importante essa complementação porque o pós-pandemia será um ano que vai exigir muito em termos de recursos em termos de ação não só na questão do combate à pandemia que ainda não será pós infelizmente no início do ano ainda teremos aí a pandemia em alta como foi dito aqui mas outras questões relacionadas também à pandemia deputado Valdir Vital Cobalquini depois deputado Caro Preso e depois deputado Ada De Luca Obrigado presidente também desejo cumprimentar a todos especialmente nosso presidente deputado Meldi Sareta pelo brilhante trabalho em frente da comissão de saúde penso que a comissão de saúde em período de pandemia se tornou a comissão mais importante desta casa e por extensão cumprimento a todos pela postura deputado Vicente Caro Preso além de integrante como médico sempre com ponderações importantes deputado da área deputado Ismael deputado Zé Milton deputado Cornel Marcelin enfim eu tenho dois projetos presidente extra pauta e se eu pudesse fazer o relatório e voto desses dois projetos que chegaram recentemente você poderia identificá-lo para que a gente consulte as demais eu tenho o primeiro projeto é 189.7 2020 de autoria deputado Paulo Roberto Essel que altera a emenda e da nova redação ao artigo 126 da lei 13.324 2005 que dispõe sobre a fixação nas recepções dos hospitais privados da rede pública do estado da cartilha dos direitos do paciente ok consulta senhora deputada senhores deputados se tem impedimento de analisarmos esse projeto ok havendo concordância deputado Cobalchini pode relatar ok o projeto em síntese altera a emenda da lei para dar precisão a seu conteúdo normativo nos moldes da técnica legislativa em vigor promove a alteração do artigo 126 para adequá-la ao que preconiza a lei federal 11.108 2005 para garantir as parturientes a presença de acompanhante durante o trabalho de parto parto e pós-parto imediato no âmbito do SUS sistema único de saúde atualmente a lei estadual permite apenas a presença do pai estando em descompasso com os tempos atuais e a legislação federal citada o projeto atende interesse público e tem relevância social à medida que é indispensável a presença de acompanhante a parturiente no momento do parco transmitindo conforto e segurança à mãe e ao recém-nascido ressalta que a proposição teve parecer favorável da Secretaria de Estado da Saúde consultada em sede de dirigência externa esse é o voto pela aprovação coloco em discussão o parecer apresentado pelo deputado Cobalquini não havendo manifestações coloco em votação senhores deputados que concordam senhora deputada se concordar permaneçam sem manifestação os contrários não havendo manifestação ok colhendo os votos damos por aprovado então deputado Cobalquini esse relatório vossa excelência tem mais um projeto poderia nos especificar emenda pois não é o projeto de lei 275.4 2020 de autoria da deputada Marlene Fengler cuja emenda garante o direito à presença de tradutor e intérprete de língua brasileira de sinais libras durante o trabalho de parto parto e pós-parto imediato nos hospitais maternidades e estabelecimentos similares da rede pública e privada da saúde do estado de Santa Catarina consulto consulto os senhores deputados se há algum impedimento que possamos incluí-lo na pauta esse projeto senhora deputada não havendo impedimento fica incluído na pauta deputado Cobalquini vossa excelência pode apresentar o relatório deputado José Milton uma pergunta para o deputado Cobalquini garante o direito mas é o custo disso aí vai ser da parte oriente é o custo do estado eu penso senhor presidente como ele é extenso e eu recebi ontem esse projeto se eu pudesse fazer uma análise mais apurada ok talvez seria prudente isso fica portanto não incluso na pauta desta presente reunião ok deputado Vicente Caropreso tem deputada Ada e deputado Ismael que nos pediram a palavra deputado Caropreso senhor presidente inicialmente eu gostaria de parabenizá-lo pela pela condução da comissão durante este ano foi um ano de muito tumulto muita apreensão angústia uma trajetória de confusão política misturada com saúde com pandemia e nós sabemos que esse binômio politicagem e coisas do gênero atrapalham e atrapalharam sim a condução em determinados momentos críticos do enfrentamento da pandemia tanto em nível nacional quanto em nível estadual vivemos momentos muito tensos aqui que felizmente hoje certamente estão sob controle mas continuamos a ter uma penumbra daquilo que é esperado por parte da autoridade maior do país e do Ministério da Saúde agora em relação às vacinas e também a condução geral das medidas preventivas que sempre foram praticamente negligenciadas ou negadas por aquela instância sendo assim nós tivemos consequências graves tanto no Estado como principalmente na nação com esse número inacreditavelmente alto de mortes nós somos o terceiro colocado perdemos os Estados Unidos e a Índia e estamos ainda muito distantes acima da Rússia que vem em quarto lugar então é um momento de alta reflexão que nós temos que fazer de continuar acreditando nas regras que são colocadas à disposição pela vigilância epidemiológica não nos afastarmos dessas evidências não que a gente possa não querer negar essas situações graves que vêm acontecendo e que para muitos elas existem apenas quando um familiar muito próximo ou a pessoa mesmo é afetada por uma doença que muitas vidas estão sendo ceifadas ontem mesmo mais um médico amigo meu que formou-se um ano antes do que eu o doutor Ademir Kaiser de Rio do Sul um pediatra conhecidíssimo no Alto Vale nos deixa precocemente mais uma vida aí que como tantas outras farão falta certamente poderiam estar aí mais décadas oferecendo seu serviço seu carinho a população e a família e os amigos terem os seus os seus bons momentos eu preparei um discurso hoje mas essa reunião de hoje ela não prevê pronunciamento de seja de partidos ou de pessoas né então eu vou negociar senhor presidente senhores parlamentares uma pequena homenagem a quem cuidou das pessoas durante esse ano é um pequeno vídeo de quatro minutos focalizando profissionais de saúde corpo de bombeiros polícia defesa civil quatro minutinhos e que se a maioria da comissão estiver estivesse em Florianópolis ou mesmo em casa que a gente pudesse oferecer o nosso agradecimento a essas pessoas através desse vídeo que que mostra tanta gente sofrendo mas tanta gente dando a vida por nós então acho que a comissão de saúde é o mínimo que pode fazer agradecer todo esse esforço que foi feito por gente anônima gente no canto lá no fim do mundo fazendo o diagnóstico cuidando orientando se expondo ficando doente alguns falecendo né e também as pessoas que conduziram isso na vigilância no COIS no GRAC né isso todo é um conjunto de proteção que a saúde das pessoas teve à disposição e muitos não vão passar mais mais com a gente no final de ano então senhor presidente é isso que eu queria pedir para a gente ter uns quatro cinco minutos aí o vídeo tem quatro quem sabe vossa excelência possa dirigir algumas palavras em nome da nome da comissão de uma maneira de agradecimento eu acho que é uma coisa singela presidente mas é uma coisa marcante que todos nós aí vamos nos orgulhar tá bom um grande abraço a todos foi um privilégio estar com vocês tomara que o ano que vem nós possamos estar juntos em em como é junto com o homem lá em cima tá um abraço obrigado deputado Vicente muito importante isso seria então a tarde no plenário esse vídeo não agora na comissão é isso? começa as duas horas a ordem do dia um pouquinho antes ou depois das duas horas bateu duas horas eu vou tentar fazer esse vídeo né com pedir licença pro presidente aí a gente pega bate palmas e sei lá vossa excelência se pronuncia durante alguns minutinhos e pronto dois minutos e acabou tá bom? ok muito importante vamos ajudar nisso deputado 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 e depois deputado Ismael queridos bom dia né pra todos tá eu só queria fazer um homenagem ao deputado Sareta né que corre atrás da gente enquanto é reunião da comissão direto é de mim quase não corre porque eu tô sempre presente mas eu vejo a minha escorreria certo também desejar um feliz natal com muita saúde muita alegria né e agradecer a Deus que estamos todos por enquanto aqui ainda né mas eu não entendi o que é que o carro preso falou lá no finalmente depois nós vamos estar lá lá em cima com o homem lá em cima que é isso vamos ficar temos que ficar de bem né e agradecer o homem lá em cima né que é o nosso criador aos demais colegas também eu quero desejar um feliz natal e que o ano novo seja mais leve né mais leve entende pra todos nós as nossas famílias porque literalmente tá muito angustiante agora eu queria também aproveitar quer dizer pra presidente e os demais colegas porque que a gente nesse ofício que vai do carro preso que todos nós concordamos porque não vai a cobrança da testagem em massa e um programa se literalmente essa encrenca dessa vacina vem ou tão dourando a pílula entende porque eu juro por Deus tá o Zé Milton que é mais ligado aí de todos aí eu tô vendo que é mais ligado ao governo Zé eu tô custando pra acreditar no que eles falam quem sabe tu vai pra lá pra né entende porque rapaz não tá fácil eles dizem uma coisa de manhã de tarde de outra de noite de outra aí a gente fica transmitindo pro povo lá na ponta né que não vê televisão que é mais analfabeto e tal aí fica transmitindo uma coisa de manhã quando eles perguntam aí de tarde de outra de noite de outra e essa testagem massa que eu saiba que eu tenho escutado e lido nos noticiários é o que mais tá evitando a proliferação do vírus né ah não sei eu acho que tudo que a gente fizer ainda é pouco mas um feliz natal pra todos vocês pras suas famílias suas esposas seus filhos neto pra quem tem neto entende gero pra quem tem gero nora pra quem tem nora enfim saúde 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 é o meu desejo a todos vocês e um beijo no coração e até o ano que vem se Deus quiser obrigado deputada Ada obrigado pelas palavras gentis também deputado Ismael é presidente não quero ser repetitivo mas nossa é nosso registro e gratidão aí ao trabalho de vossa excelência que de forma tão ágil e sábia sobre conduzir eu imagino que nesses não sou historiador mas nesses 186 anos do parlamento catarinense tenha sido o ano mais desafiador pra comissão de saúde não saímos razoáveis não é claro que muita coisa não depende de nós mas aquilo que a gente pôde contribuir eu acho que a comissão foi exemplar eu tenho apenas um apelo a fazer aos senhores deputados deputada também há uma emenda que irá hoje para a votação que é a do programa Reviver na área da saúde mental né que atende aí 700 dependentes químicos no estado de Santa Catarina no trabalho de acolhimento em mais de 70 comunidades é um orçamento de na verdade deveríamos ter um orçamento de 7 milhões ano mas conseguimos encaixar apenas 5 milhões com o compromisso do relator de fazer uma suplementação no ano de 2021 para que o programa não venha a ser a ter prejuízo aí durante o ano de 2021 eu peço aí mais uma vez o apoio de todos e dizer que presidente naturalmente que tudo vai depender muito do cenário eu vejo aí a apreensão e angústia da deputada Ada e a de todos nós em relação sobretudo a questão da vacina vamos continuar aí nesse nesse cenário ainda nebuloso por algum tempo me parece que nesse exato momento 10 horas da manhã o nosso governador está em Brasília discutindo com o presidente com o ministro da saúde a questão do plano de imunização nacional esperamos que traga boas notícias enfim mas a única preocupação que eu tenho nesse momento agora em relação interna aqui presidente a composição da comissão para o próximo ano a gente sabe que os partidos poderão fazer das suas movimentações os seus remanejamentos e não sabemos se todos nós estaremos nessa comissão de qualquer maneira fica registrada a nossa gratidão pela compreensão e a nossa o nosso registro aqui com muito orgulho do trabalho de vossa excelência e de todos os demais membros da comissão fazendo com que de uma forma ou de outra pudéssemos amenizar não é os efeitos dessa pandemia em Santa Catarina era isso sucesso a todos até a tarde Obrigado deputado Mocelin queria também fazer algumas manifestações em primeiro lugar registrar deputado Mocelin e vossa excelência gostaria de fazer uma manifestação antes que eu faça a parte final pode fazer Obrigado presidente um bom dia a todos os colegas também da mesma forma eu quero parabenizar ao nosso presidente deputado Nelly de Sareta sempre nos comunicando da reunião então realmente quero dar os parabéns e agradecer por tudo ter feito pela comissão e também a todos os colegas que se dedicaram tanto nesse ano foi um ano difícil mas a harmonia entre o grupo predominou então parabéns a todos eu tenho algumas algumas considerações ali principalmente a gente e o doutor Vicente Caro Prezo fazendo parte do BRAC eu percebo assim às vezes a falta de regulamentação é que faz com que as pessoas atuem de forma de forma clandestina e onde causa os maiores problemas porque quando eu proíbo eu acabo fazendo com que as pessoas façam as coisas de forma irregular e a transmissão do vírus eu acho que é muito maior ainda mas tem uma situação que eu considero assim que eu gostaria que o pessoal também me ajudasse nesse sentido que são as salas de cinema se a comissão de saúde concordar de encaminhar para a Secretaria de Saúde eles já apresentaram um protocolo para uso da sala de cinema que eu vejo que eles não têm 10% do risco de transmissão do que tem uma igreja por exemplo eu estive na missa lá na missa tem toda uma movimentação o pessoal canta o pessoal se movimenta e ali está sendo permitido e num salo de cinema onde a pessoa vai com máscara fica sentado em grupos de forma distanciada com toda a regulamentação e está sendo proibido e os proprietários têm nos procurado e dizendo olha nós estamos falidos tem um colega meu lá que diz que ele já tem um milhão e duzentos mil de prejuízo prejuízo esse ano e mais um pouco ele já vai fechar tudo não tem mais como voltar tem funcionários que tem que pagar e tudo mais então não sei se é possível fazer esse encaminhamento para a Secretaria de Saúde desse pedido no mais quero também desejar a todos um feliz Natal um feliz ano novo que a gente possa se encontrar no que vem com muita saúde e que essa pandemia tenha acabado e nós podemos voltar a vida normal obrigado a todos obrigado seria no sentido da Secretaria da Saúde analisar a questão dos cinemas positivo a gente já fez eu fiz a revisão pelo GRAC mas eu gostaria também de repente a Comissão de Saúde também analisasse o protocolo que foi apresentado por ele já para que analise a situação dos cinemas e a questão dos protocolos ok a concordância dos deputados nesse sentido ok havendo concordantes caminhos senhora deputada senhores deputados também queria fazer uma manifestação estamos indo para a parte final da reunião em primeiro lugar gostaria de agradecer também as manifestações de vossas excelências a respeito da condição dessa presidência mas também gostaria de informar aquilo que vossas excelências já sabem que em todas as nossas reuniões praticamente todas nós tivemos a unanimidade dos deputados presentes assiduidade da comissão da saúde foi foi aquilo eu diria que exige o momento de quem está nessa comissão no meio de uma pandemia as reuniões ordinárias que se realizaram tirando depois da pandemia que foram suspensas as reuniões e só se consultava a comissão de condição e justiça foi a primeira comissão a voltar às suas reuniões além das inúmeras reuniões ordinárias inúmeras reuniões paralelas reuniões com a Câmara Federal com a comissão externa da Câmara e do Congresso sobre a questão de coronavírus a participação da comissão através do deputado Vicente Caropreso e do deputado Mocelin no GRAC acredito que deva ter sido dezenas de reuniões que os deputados participaram representando a nossa comissão a quem nós parabenizamos também a atuação de todos os deputados aqui da comissão deputada sempre não só nas reuniões da comissão no plenário muitas vezes o plenário se transformou numa grande reunião da comissão de saúde especialmente lá no início da pandemia quando inclusive foi sob a coordenação da comissão de saúde a primeira oitiva do secretário de estado da saúde angústia por mais leitos por mais equipamentos às vezes não tinha sequer um EPI uma luva e angústia da comissão sempre transmitindo isso ao governo à sociedade cobrando agora esse debate deputado Ismael que a comissão tem feito sobre a questão da imunização das vacinas não ouvindo apenas um mas ouvindo aqui diversos setores conversando tudo isso marcou realmente um ano muito importante de luta contra essa pandemia que assola Santa Catarina o Brasil e o mundo infelizmente somos o segundo país com mais mortes altíssimas taxas de contaminação e ainda não temos um plano de vacinação quando diversos países já iniciaram inclusive a vacinação a União Europeia prevê vacinar e iniciar vacinação em todos os seus países ao mesmo tempo possivelmente ainda este ano então essa angústia permanece nós vamos continuar cobrando isto esta questão especialmente agora da imunização no mais muito obrigado a todos muito obrigado senhora deputada senhores deputados por esse trabalho vamos continuar junto com os catarinenses buscando superar esse momento de pandemia e também as dificuldades depois do pós-pandemia as filas de saúde que estão grandes exames consultas cirurgias eletivas que já estavam na fila muitas que foram adiadas e que estão aí e que certamente será o grande desafio do próximo ano muito obrigado a todos muito obrigado senhora deputada senhores deputados está encerrada a presente reunião ordinária da comissão de saúde e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.